Meu coração pulou Acordei pra renovar meu ser Faltava mesmo chegar você Assim sem avisar Pra acelerar Um coração que já bate pouco De tanto procurar por outro Anda cansado Mas quando você está do lado Fica louco de satisfação Solito nunca mais Você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu Com os olhos de cristal Me enfeitiçou Eu nunca vi nada igual De repente Você surgiu na minha frente Luz cintilante Estrela em forma de gente Invasurado pra meu amor Você me conquistou Me olha Me toca Me faz sentir Que é a hora Agora Da gente É o que eu vou me amar É o que eu vou te dar